Eu tenho que pensar, que é lamentável que essa situação está chegando a Sinaléu, mas eu tenho que aplaudir-nos muito, que em um momento não é reparar o que é necessário para sair para o mês. Para sobrar, eu quero que o problema aqui é tão problemático, que tem na diferentes escolas, e que não tem atenção para, e não tem muito maior, que é sumiço e aceitar essa situação aqui. Eu não quero ir em uma maneira que isso aconteça, mas se eu quero aplaudir-nos muito, deve-se ver que está só no momento de ir para a instância, e no momento em que não tem direito, siga, briga e mira, depois de uma reação assim aqui, como pode ser uma solução de um dia. Você não tem que ter de frente, que não tem o suficiente para preparar, não tem falta de leis, que tem que pensar aqui, não tem que ter de frente para o proibir, e essa é a comissão de um lugar. Se nós tivermos em geral em outras escolas, tem escolas em VSB ou também, que tem que ter de frente, tem que ter de frente, tem que ter de frente? Sim, tem diferentes versículos de escola. Nós conhecemos o problema que tem de nossa ensaiança, que não tem suficiente docente. Não tem suficiente atenção para a problemática aqui. E no momento que um docente está aqui, nós compreendemos que tem diferentes versículos de escola, que também tem a matéria aqui, tem o problema aqui. Então, no momento que um docente está aqui, está mais difícil para reemplazar o docente aqui. A troba me avisou, se eu me aplaudi a acção de ajeira, que nós muito não está demonstrando que o repa, agora que sim, nós chegamos no caminhão, que nós não está aceitando mais. Nós esperamos que o maior não também faz isso aqui. Mas o qual o nosso duelo ajeira, que não estava na escola aqui, uma convenção de maior que possa sair para ir muito aqui. Então, tem de diferentes caminhões, nós não que temos que ter ajeira aqui, como diretiva de escola, como diretiva de escola, como muito mais. Mas hoje, o meu senhor está aqui? Como a permitida, o meu comissão está aqui, para pagar a salida, para ir muito mais. Então, o PC não está ? O PC não está aqui, então, o problema de OECU, que não está aqui em Vamos começar o processo aqui, a trobe, de novo. Então, o Lube da Hopi Bia, com um bom comissão, para nós também ganhar uma escalação assim aqui. Eu tenho um espécie de partner na escola, então, se eu vou com a escola, eu tenho um bom comissão, eu tenho renda grande, com o Cibo para o Papi Turcosco, então, junto com ela, do Nabo Humã, regla um que outro.